Fala galera, beleza? Trouxe pra vocês produtos notáveis, um assunto que bugamente de muitos alunos. Saca só aqui e vem comigo. Trouxe pra vocês duas questões de produtos notáveis. O quadrado da soma de dois termos. Quando fala produto, estamos falando de uma multiplicação. Existe uma regrinha para resolver produtos notáveis. Existe um padrão. Eu vou te mostrar, pessoal, a regrinha do quadrado da soma de dois termos. Saca só aqui e vem comigo. Logo temos A mais B ao quadrado. Como que funciona, professor? Saca só aqui. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Beleza? Veremos na prática. Muito fácil, muito simples. Logo temos o quadrado do primeiro termo, ou seja, A ao quadrado, ok? A ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, ou seja, duas vezes A, que é o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o B, mais o segundo termo ao quadrado, mais B ao quadrado. Ok? Sacou? Vem comigo. Mais uma vez, pessoal. O quadrado do primeiro termo, ou seja, A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é o A, pelo segundo termo, que é o B, mais o segundo termo ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Agora podemos resolver aqui, pessoal, logo temos A ao quadrado, mais duas vezes A, 2A, vezes B, 2AB, ok? Mais B ao quadrado. Tranquilo? Agora temos a letra B. E aí, consegue resolver? A mesma coisa, pessoal, muito fácil, muito simples. Basta seguir o padrão. Basta seguir a regrinha do quadrado da soma de dois termos. Beleza? Então, logo temos o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Vem comigo. Então, logo temos o quadrado do primeiro termo, ou seja, 5X ao quadrado. Agora, saca só que preste bastante atenção. Tem que ficar entre parênteses, ok? Se ficar sem o parênteses, o 2 pertence só ao X. Beleza? Sacou? Basta lembrar da potenciação. Sacou? Então, logo temos o quadrado do primeiro termo, que é o 5X, mais duas vezes o primeiro termo, que é 5X, ok? Pelo segundo termo, que é 7A, 7 vezes A, mais o segundo termo ao quadrado. Ou seja, 7A, 7A quadrado. A mesma coisa, pessoal. Tem que ficar entre parênteses, ok? Tranquilo? Agora, basta resolver. Logo temos, 5 ao quadrado é igual a 25. X ao quadrado é igual a X ao quadrado, mais duas vezes 5, 10, ok? 10 vezes 7, 70. 70. O que, pessoal? 70A, X, ok? Ou XA também, tanto faz, beleza? Mais 7 ao quadrado, 49. E A ao quadrado, temos A ao quadrado, beleza? Então, muito fácil, muito simples, não é verdade? E com isso, chegamos ao final de mais uma aula de produtos notáveis. Compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo! E aí E aí E aí